Galera, a gente achou aqui, ó, uma caçamba. É um dumpster, não é, mano? Vamos olhar lá o que que tem. Aqui no meio de um condomínio. Uma almofada já aqui, ó. Certeza que alguém já passou e já zoou tudo aqui pelo estado. Cadeirinha de bebê ali no chão, ó. Tem o que, na verdade, hein? Isso aqui eu não entendi o que é isso. O colchãozão tá bom, hein, chefe? Porque nós tá no colchão de coisa, né? Mas colchão não é interessante pegar. Olha isso. Dá pra usar, bem usar. Mostrando pra galera, né? É, nós tá mostrando, nós não vai levar. Olha aqui, chefe. Isso aqui é um carrinho de bebê? Isso é uma roda gigante? Polícia, polícia, polícia. Isso aqui é um suporte de carrinho de bebê. Certeza, quer ver lá? Caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. O azul aqui não encaixa, ali, ó. E aí, chefe. Quando você for ter mais um fio, você que é cheio de querer ter 466 crianças. O carrinho de bebê é jogo com esse negócio aqui. É. É a mesma coisa. Será que eu consigo subir lá? Mas lógico que eu consigo. Porém, eu não tô alto, né? Isso é um deles, né? É, esse é um deles, né? A árbitro de Natal me perseguindo. Quer ajuda? Aqui, ó. Ó. Pisa no meu joelho. Vou pegar só pra mostrar. Tem uma aí de cima, amor. Ó, galerinha, ó. Tem lixo misturado com mala, um carrinho de bebê aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar esse carrinho de bebê só pra mostrar. Tem até bicicleta, amor. É? Nossa, a bicicleta não dá pro chofinho, não? Não sei. Passa daí, né, chefe? Nem desce. Vou deixar no chão porque vai que alguém quer. Alguém fica mais fácil pra pessoa perder. Ah, mas não, chefe. Mas não pode deixar no chão, eu acho. Ui, eita, pega. É pesado, hein? Sete elétrica. Não tem coisa, não? Meu Deus, amor. Vou cair daqui? Acho que não. Só não pisar na beiroca. Ah, tá. A bicicleta tá inteira, mas não tô vendo o banco dela. Galerinha, ó. Bicicleta lá, ó. Mas eu não tô vendo o banco. Ali tem algumas coisas. Dá pra mim... Será que eu vou andar, amor? Eu vou andar aqui. Tô descalço. Olha isso. Tem uns negócios aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aí, né? É a roupa. Olha isso, galera. Tem roupa, ó. Muita roupa. Plástico. É plástico, provavelmente com a embalagem. Essa serra aí, chefe, que você falou, chefe? Corta não, Rodolfo. Deixa essa doideira dela aí. Mala, ó. Ah, é. Mala tá boa, né, hein? Meu Deus, nunca me vi num negócio desse. Cristal falando. Mãe, meu Deus, sai do Brasil pra Estados Unidos. Ah, chefe, é uma motosserra mesmo. Corre! Puxa aqui, né, mano? É. Puxa pra ver se ela liga. Puxa forte. Tô com medo. Vai. Lógico que não, Deus. Puxa? Acho que não. É gasolina, não é? É. Vai, puxa. Vai, caiu um negócio no meu pé. Que susto. Ó. Tem barulho de que quer ligar. Vai lá, lá vem. É difícil. Provavelmente, cara, às vezes é uma vela, alguma coisa, mas como eu não mexo com serra de madeira, nada, não faz sentido. Sabe lá em cima do colchão ali, cara, pra você não ficar pisando? Vamos, Delícia. Todo, todo vídeo é um... Quadro, tapo air. Tem muita coisa aqui. Não dá pra mexer, porque tem muito entulho. Ah. Tem negócio de tinta. Um. Dois. Três. Vai, filhão! Caiu. Eu quase caí, sabe por quê? O colchão afunda. É um colchão de mola. A gente sai tudo torto. Olha isso aqui, velho. Novinho, ó. Claro tá, isso aqui tá. É. Tem uma espécie de carro também, ó. Achadão, tá? Achadão. Às vezes, quem tá começando a vida aí, ó. Muita coisa lá embaixo. Imagina quanta coisa não tem embaixo disso aí. Dura é entrar. Então esse é um... Será que é o Dumber, é difícil assim? Não, não é não. É menor, é bem menor. É, bem menor. Tá doido. Galera, chegamos num outro condomínio. Olha essas casinhas, velho. Muito de filme. Muito americana. Lógico, né? Mas, olha isso. Eu vou passar perto de uma ali que, tipo... Amor, tipo assim, parecia que eu tava assistindo a sessão da tarde. Ah, tô vendo. Tá vendo? Aquela lá. Parece uma igrejinha, né? Olha isso. Olha aí, velho. Aham. Essa aqui, ó. Um negocinho pra fazer churrasco e tal. Ali, ó. Nossa, velho. Muito... Muito, muito, muito. Olha lá. Todas aqui tem uma escadinha pra entrar. Nós entramos num condomínio que é três coisinhas. Três casas. Ali. Todas tem um lugar. Ela vai entrar ali na frente. Essa aqui é muito antiga. Certeza. Parece condomínio na frente, amor. É aberto. Olha lá. É, atravessa direto, ó. Vamos ver. As casas aqui já é diferente, ó. Mais antiga. Mais antiga. É as que nós busca. Porque são pessoas que já estão estabilizadas. Ah, no local, ó. Não é condomínio. São vários micro condomínios. Tudo... Aqui, ó. Bengala. Uhum. Só caminhonete. Tá maluco. Eles gostam, né? De uma caminhonete aqui, né? Amam caminhonete. Que é o carro mais usado dos Estados Unidos. É a caminhonete. Aí, tem todo tipo de caminhonete. Verdade, ó. Só a caminhonete. Aqui o chefão viu uma escada. Ah, acho que não. O cara tá podando a árvore. O cara tá podendo 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 a árvore. Não fala nada. O cara tá podendo a árvore. É, dá pra ver, ó. Mas eu sou assim, filho. Eu vejo longe. Então, já era. Galerinha, esse é um vídeo que tá sendo muito legal fazer. E já tem muita gente que faz, né? Aqui no YouTube. Mas pra gente tá sendo uma experiência, né, amor? É algo novo. É algo novo. E eu tô percebendo que muita gente gosta, né, desse conteúdo. E pode ficar tranquilos que eu não vou parar, tá? Vou continuar trazendo. Por mais que tenha algumas pessoas que falam, ah, genjoei e tal. Pode deixar que eu vou continuar trazendo. Porque a maioria gosta. Então, se a maioria gosta, eu vou trazer mais, tá? Desde as antigas, né, amor? É porque que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Por que que viraliza esse tipo de conteúdo? Isso é o primórdio da humanidade. Quando a gente tava na época das cavernas ainda, a gente saía caçar alimento. Então, basicamente, é a mesma coisa. A gente tá saindo caçar. Então, esse negócio de se autossustentar, de ir caçar, encontrar a estrutura, né? Legal demais. No caso, antigamente, era o alimento. Hoje, a estrutura é pra viver com mais conforto. Então, isso faz com que as pessoas se interessem. Então, de forma inconsciente, você tá vivendo o que foi vivido teus antepassados, teus ancestrais há milhares de anos atrás, entendeu? Então, por isso que é divertido. E cada saída é uma descoberta. Cada vez que a gente sai, é algo novo que a gente encontra. Sim. E a gente tá indo no condomínio já. Lugares novos, né? Lugares novos, ambientes novos. E isso é muito divertido, pô. Essa procura, literalmente procura. E assim, vocês pensam que a gente anda o dia todo? Não, a gente tira ali uma hora e faz tudo isso. Galerinha, por que que aí no Brasil não tem? Por quê? Porque a galerinha daí do Brasil, acostuma a usar até acabar. Até acabar mesmo, até o fim. Aí, quando vai descartar, já é sem uso. Não tem... Já dá com o filho, né? É, é. O brasileiro, ele faz sempre o caminho. Isso. Eu sempre fiz a minha vida. Isso, isso. É, a gente já é acostumado com isso. O ventilador quebrava uma pá, eu quebrava o outro lado pra equilibrar o peso. E amarrava ainda, com aquelas fitas, né? Agora, os daqui não. Os daqui, eles descartam. Tipo, nem quebrou. Porque tem coisa nova. Eles, ah, não quero mais, vou comprar o maior. Descarta aquele e não vende. Põe pra descartar e compra o maior. Porque ninguém compra, nem na verdade. Porque aqui é muito barato no valor dele. É valorizado, né? O dinheiro dele, o dólar é valorizado. Então, no bolso deles, é muito barato. Por que que, é, vinte dólar é cem reais no Brasil. Só que pra eles é vinte reais. É. Então, tipo assim, não é nada. Só que como eles ganham o dobro, se torna dez reais, cinco reais. Ah, então pra eles é mixaria, então eles descartam. Então, pra eles ir ali comprar um produto, ah, vou comprar um drone pra mim, quinhentos dólares. Pra eles é assim, tipo assim, gastando cem reais aqui. É mais ou menos isso, pô. Mais ou menos isso. Pra eles é o poder de compra muito grande. É, pra você poder entender, né? Olha o dentinho. Ela adora o miúdo, gente. Olha a quantidade de árvore de Natal ali. Olha lá, árvore de Natal. Vamos filmar aquilo ali, só pra você ver a quantidade de árvore de Natal. Pega aqui, amor. Chefa, tem muita coisa aí, tá? Ó, árvore de Natal, tudo na etiqueta aqui. É, festa nova, hein? Essa aí é interessante, hein? Tá com luzinha. Eu vou falar pra você, essa árvore que eu vou usando. Quer apostar quanto? Sabe por quê? Foi usar a sua vez. Porque, não, pra você usar, você tiraria a etiqueta, concorda comigo? Não, mas isso aqui é, porque é latãozinho, ó. Olha lá, chefe, uma pampete. Eu acho que é pra você ter uma árvore de Natal. Mas daí ela não serve no nosso carro, não, chefe. Ó, tem outra aqui, ó. Ou é o topo dela? Se for o topo dela, ela é imensa, velho. Ah, tá. Aquele ali, enfim, aqui, né? É. Coisinha e tudo, amor. Olha a quantidade de caixa de papelão. Que provavelmente... Olha, nós... Isso aqui... E detalhe, isso aqui é caixa de papelão? Pra você enviar as coisas por... Chefe, que isso aqui que tá embalado tudo. Tá vendo aqui, ó, essas caixas de papelão? Isso aqui é postagem. É cortina de banheiro. Isso aqui é pra postagem, ó. Que isso? Eu acho que isso aí é pra desenhar. Você bota, bota uma luz, ele faz uma sombra no papel e você desenha. Chefe, essas são caixas de... Caixas de correio. Que legal. Ó, as pequenininhas. Pois é, no Brasil a gente posta... Ó, United States Postal Service. Baguio de Natal, né? Deixa eu ver. Treat Boxes... Uma caixinha de Natal, né? É. Isso aqui também, ó. Tudo na embalagem, né, velho? Como que pode, né? Ó, tem alguma coisa ali, Scott Bright, hein? Scott Bright é a marca, hein? E esse? Não. Esse aí que é o quê? Não sei. Porto... Chefe, isso aqui é bagulho de bebida. Abre aqui, chefe. Abre isso aí. Abre. Aquele bagulho de ferro de botar uma pinguinha? Não. Ah, mas já beberam, tá tudo. Esse estilete aí, chefe. Eu tenho um estiletão desse, hein? Eu tenho um desse. Você vai querer levar? Bagulho de cara. Nunca foi... Você vê que o negócio nunca foi usado, ó. Isso aqui é pra aqueles bagulhinhos de fazer sabonetinho. Sabe? Eu acho que é pra fazer sabonete e botar aí dentro. O que é aquele negócio eletrônico? Se eu abaixar pra pegar, vocês não vêem mais. Olha o que acontece. Tá vendo? Então, o achava filmo, eu filmo. Não, esse aí... Aquele ali é eletrônico. Ah, é o bagulho de... Olha aí as estrelotinhas aí, ó. Queimado, estragado. Pô, que foda-se. Tô falando pra vocês, ó. É bizarro. Os Estados Unidos... Queimado, estragado. Olha, os Estados Unidos é bizarro, velho. Olha isso aqui, velho. Olha aí o bagulho novinho, velho. Você provavelmente... E os americanos ali, ó. Só olhando. Cadê? Não, não sei mais. Ali, do lado ali, ó. Pra cá ou pra cá? Olha lá, pra esquerda sua. Olha lá. Não, não, não. Ei, amor. Olha isso aqui, esse negócio de porta. Ah, é pra botar pra... Eu vou levar. Na quina. É de borracha. É. Pra botar na esquina das mesas. Vou levar. As crianças não dão com coco. Mas desse tamanho, eu acho que é pra porta, amor. Na porta? Não, é pra mesa mesmo. Vou levar isso aqui pro chefinho, hein? Chefe, é muita coisa aí, ó. Bagulho de brinquedo. Opa, opa, tem bastante. Opa, frio. Já não tem nenhuma blusa de frio mesmo. E essa blusa aqui, chefe? Essa é pra criar? Pra você, chefe. 10, 12 pro chefinho. Mas tem coraçãozinho, né, chefe? Pelo amor de Deus, né? Não, eu sei. Vai estar com o chefinho. Ó, um bagulho de Papai Noel. Uma meia. Uma meia, não, amor. Aquele enfeite, sabe? Uma meia. Não deixa de ser uma meia. Não é um bagulho de brinquedo. Ah, não, aí. Ah, não, aqui. Aqui, pera aí. Aqui, você está entendendo? Isso aqui, você coloca... Olha, tudo na etiqueta. Olha isso aqui. Véi, isso aqui o povo vai começar a achar que nós compras e joga no lixo dos outros pra falar que nós está achando. Porque não é possível. Olha a fantasia. Nunca foi usada a fantasia de monstro. Olha isso aqui. Ó, olha isso aqui. Isso aqui está tudo na etiqueta. Você coloca e coloca aqueles papel... Papel de óleo, sabe? Como que chama, chefe? Papel toalha. Chefa, tem quatro. Novo. Olha isso, velho. Que bizarro, velho. Apolo, hein? Chefe, Jorge. É, monstrinho. Pronto. Aqui já tem um monstrinho pra cada um. Tudo na etiqueta, olha isso. Tudo na etiqueta. Por que que isso acontece? Eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Mas olha isso aqui. Nunca foi usado. Cara, isso aqui é seis dólares, velho. Quase tem uns que é dez dólares, porque isso aqui é inox. Nunca foi usado. Os bagulho de botar papel. Olha isso. Você bota aqui e bota papel de óleo. Olha o bercinho pra cristal. Chefa do céu, achou um achadão, hein? Eu vou achar casinha pra casa de boneca dela. Achadão, hein, chefe? O que é isso? Não faço ideia. Vou tirar da de cima que tá atrapalhando o achalho de baixo. Joga pra cá. Meu amor. O que? Vou abrir isso aqui. Não vou fazer bagunça, tá, galerinha? O que é isso? Uma vassoura? Vou fazer bagunça e arrasgando tudo. O que são roupas, chefe? Tudo roupas e... Papete. Papete. Papete bom, velho. Por que tá quente? Porque tava aqui dentro, no sol, né? Meu Deus, o bagulho nunca foi usado, velho. Olha isso. Olha as decorações de Natal. Nunca foi tirado do plástico. Ainda é grampeada. Olha esses tapetes, velho. Olha isso. Tem que olhar, velho. Cara, é absurdo isso. Isso aqui provavelmente é uma casa que saíram. Olha isso. Esse tapete aqui é caro para um caramba, velho. Quanto você pagou naquele? Trinta e poucos dólares. Trinta e poucos dólares. Sexta. Já falou, não vai tirando. Você vai tirando e depois tem que enfiar de novo. Tem umas caixas aqui, mano. Tem... Você quer ver achar um iPad? Um iPhone 15 pro Max? Eu não duvido. Estados Unidos é tudo maluco. Caixa de limpeza. Que isso? De pôr naquele negócio lá. O negócio... Isso é pra... Pra cachorro, não é? Não, não. Nijar em cima? Não, não. Sabão em pó. Saiu até o sabão. Olha que você... Olha a grossura desse saco de lixo. Esse aqui é bem que os cachorros não rasgam fácil. O que é isso, mano? É... Spray sanitizador. Pra limpeza. Ai, tá. Do ovo, né? Você consegue pôr lá? Nunca foi usado também. Nossa senhora. Chefa, tem que amarrar. Tá, mas deixa eu encostar ali. Então, mas você tem que enviar essas coisas dentro de novo. Olha lá. Vai botar dentro de novo. Os bagulho novinhos. É, esses aqui. Deixa aqui por enquanto. É. Coisas leves, geralmente a chefa que fuça, porque ela tem um olhar mais fácil de encontrar. Eu já passo batido. Coisas pesadas, quem mexe sou eu, tá? Vamos só pra vocês entenderem. A chefa, ela tem um olhar muito mais clínico pra achar, velho. Ali eu passo direto, ali não vejo nada. O que é isso, velho? Massinha? O que é isso? Não sei, mas a criança vai sujar tudo a parede. Não, não vou levar em tudo. Olha aí o bonequinho pra zanené. Não tem uns três bonequinhos desses? Ah, isso aí é de fazer aqueles bichinhos de biscuit. Será? É. É. A boneca. Na etiqueta. Nunca foi usada a boneca. Olha aqui, na etiqueta. A bonequinha de decoração de madeira, velho. Olha que legal. Olha lá. Nunca foi usada a bonequinha. Funciona aqui. Você ligou lá, acendeu uma luz. Olha lá. Ah, chefa. É só trocar a bateria. É. É tipo aquelas varinhas de condão, sabe? Deixa aqui. E essa boneca? Boneca não. Vai estar novinha. Uma bacia pra você lavar suas iscas? Essa aqui já levei. Essa aqui já levei porque eu não tenho onde lavar minhas iscas. Eu fico pegando essa pairra da chave. Que é nichozinho pra você botar na estante e botar as coisas em cima. Chef, essas coisas aí nem um ainda, Liz. Tô gravando. Vou falar que é mentira, né? Aí não encontra os negócios. Giz. Olha. Não, olha aqui. Eu não entendo qual que é a do americano. Olha. Abrindo o giz. Nunca foi usando. Leva, amor, pra criança pintar. Liz, vai pintar a parede? Não, amor. Aqueles livrão deles. Eu comprei giz desses aí. Ó. Lá na Pelerdree. Filma a minha mão. Nunca foi aberto. Nunca sequer pintaram com isso aqui. É isso que eu fico de cara, o americano. Sabe o que ele pega? Sabe, não? Vamos jogar tudo. A pessoa morreu, eles pegam o que tem no quarto e jogam. Acho que não. Porque não faz sentido, velho. Porque aqui tem gente, ó. Tá acesa as luzes. Não faz sentido, velho. É um negócio, sabe? É muito, muito bizarro, velho. Ele joga as coisas muito novas, velho. Isso é um prendedor. Olha lá. Nunca foi usado o prendedor de provavelmente você bota na parede pra prender uma mensagem, alguma coisa assim. Isso aqui não é lixo. Como que eu posso dizer pra vocês? Isso aqui são descartes. Ah, chefe, isso aqui é um bagulho que você vai colocando os leds e vai mudando de cor. Que você vai meio que desenhando de leds. Esse aqui não é lixo, rapaziada. Ao contrário do que vocês pensam, aqui não tem comida. Não pode ter comida. Olha. A caveirinha inteira. Olha. Tá no elástico. Na etiqueta. Na etiqueta. Tudo na etiqueta. Tudo na etiqueta. Ah, bonitinha, amor. Dá pra levar. Vai ter o Halloween aqui? Não tá amaldiçoado, não? Não, né, amor? É um brinquedo, amor. Não sei. Outro... O povo aqui gosta de esqueleto, hein? Ah, esse aqui vai ser... Ah, chefe, esse aqui vai ser legal pro chefinho. Ele vai montar um esqueletinho de pé. Ele fica todo transparente e fica os órgãos dentro dele. Tem o quê? Pokémon? Pokémon. É carta? O que tem aqui? Tem que ver se tem cartas. Ó, tem umas cartas de Pokémon aqui dentro. O chefinho vai gostar. Corre, 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 corre. Carrinho? Carrinho. Olha isso, na embalagem. Isso aqui é do McDonald's. Olha aqui, é do McDonald's. Você vai lá, compra o McDonald's e vem o carrinho. Aqui as crianças ganham na alta, hein? O quê? Não, isso aí você decida. Isso aí pra jogar fora. Não, chefe, aí agora vai ter que pegar isso aí, ó. Olha o tanto de coisa que caiu no chão, ó. Chefe, caneta nós temos. Ah, encontramos a outra parte daquele ferro, ó. Aí, esse troço aqui, ó. Ah! Entendeu? Ah, esse saquinho veste ali. O quê? Entendi. Ai, minha empregada doméstica sabe de tudo. Ó, porque eu vou lembrar. Chamar a chefe de empregada doméstica, ela dá-lhe um tiro em mim. É, não tem jeito, né, chefe? Aqui não tem como contratar ninguém, né? É nóis que tem que fazer nóis mesmo. Também. O que é aquele preto ali, ó? É, o outro de baixo, cara. Vamos lá. Ah, rolinho. Rolinho de pintura sem uso na etiqueta. Sabe, eu não sei por que eles têm esses bagulhos sem uso. Por que eles compram? Eles compram porque eu vou comprar, mas não vou usar. Bom, eu olhamos tudo aqui. Eu dei uma pausada e a gente olhou as outras. Então, chefe, não rasga não. Não põe, não amarra, chefe. Eu sei, mas eu preciso, o cois está muito pesado. Essas coisas estão na caixa aí. Ih, meu Deus, chefe. Agora aqui, aqui rachou. Pet water cup. Isso aqui é para dar água para cachorro, ó. Nossa, essa aqui está recheada. A última, nós deixamos porque nós imaginamos que seria mais coisa. Chefe, bota ela de pé. Capinha de celular. Bota ela de pé. Ah, capinha de celular. Chefe, não joga ali. Depois eu coloco. Levanta de pé. Não dá, amor. Não dá. Está pesado? Tá. Porra, porra, gacha aquilo. É, o óculos MetaQuest 2. Não, mas o óculos não vai estar aí dentro. Vocês não botam. É, lógico que não vai estar. Óculos de realidade virtual. Isso aqui é uma pipoqueira. Isso aqui é pipoqueira de cinema. Será que não está funcionando? Tira ela para você ver. É só pipoqueira de cinema que você bota a pipoca e ela estoura a pipoca sozinha. Aí é uma pipoqueirinha em casa. Aqui tem uma nivela. Ó, está presa ali atrás, ó. Puxa lá mesmo. Aí. Olha lá, tem até pipoca ainda. Olha lá. A mini pipoqueira. Será que não funciona, chefe? Vamos levar, chefe? Que linda. Eu acho que funciona, porque se tem pipoca aí... Aí você vai girando aqui, chefe, ó. Para virar ela, ó. E jogar toda a pipoca no chão, ó. Eu acho que pega. Eu acho que pega essa pipoqueira. Aí aqui você pega e puxa aqui. E aí você pega a pipoca. Olha cá. Você faz assim, ó. E pega a pipoca e bota no pacotinho. Se não me engano, isso aqui é uma série do negócio da... Olha lá. Movie Time é pipoca de cinema mesmo, chefe. É um carrinho de pipoca de cinema. E pelo jeito é... Você liga ali o acento das luzes. Você é de colocar no carro, né? Não botar cinzeiro, as coisas. Nossa, de sua vez o achado superou todos os vídeos, hein, chefe? Tudo novo, tudo novo. Um abajur, velho, novinho, ó. Abajur etiquetado e tudo. Tem até a lâmpada aqui dentro, chefe. Ah, esse abajurzinho, chefe, você bota na mesa. É, aí ele clareia para cima. Levar também, né? Isso aqui é igual o mercado, rapaziada. É basicamente... Negócio macio, você bota aí nos... Aí você faz assim... É, aí já sai a comidinha, né? E aqui é o negócio que você bota... Isso aí parece aqueles bagulho de picar papel. É isso mesmo. Não, é um aquecedor. É um aquecedor, é. Parece que é um aquecedor. Pinico, para cagar dentro. Minha avó já levaria. Faca de plástico, provavelmente é para bolo, né? Essa massinha... Play-Doo, Play-Doo. Aí, aí cabeça. Um baldinho de lixo. Olha o tamanho do baldo de lixo, cabelo. Beça, leva para nós botar... Para eu botar os fios dentais, o tamanho dessa lenha em mim, que eu jogo fio dental em cima da mesa. Sabe que tem mini sacolinha para botar dentro desse sacão de... Dentro dessa caixona de lixo? Olha o ursinho. Novinho o ursinho, hein, velho? Ah, mas eu não gostei, não. Ursinho estranho, pesado. Eu sou lixo. Cara de cavalo. Ela já abre achando que é uma joia. Ela já abre na pungência que encontrou uma joia. Olha o tamanho daquele gato, cara. Que isso, velho? Minha pipoqueira, nova. Olha, eu vou botar aqui, porque ela não vai caber lá, velho. Olha lá a minha pipoqueira lá, ó. Em casa não vai mostrar para vocês. Está escuro agora, não está muito bom para filmar. Mas a gente partiu para casa e a gente já volta aí, tá? Chegamos em casa, testar a pipoqueira, né? Tirei aqui para ver se tem como tirar para limpar, ó. Só soltar aqui, ó. E aí tira o cabo, né? O cabo é só encaixado. E ele já está... Já pode fazer a limpeza nele, né? Agora a gente vai para a melhor parte. Será que está pegando? Eu acho que sim. Você acha que está, chefe? Você acha? Sim. Vou botar na toma. Onde quer tomar? Aqui do lado, né? Fechou. Aí você pega. A luzinha já está pegando, né? Olha. A luzinha, né? E agora o motor tem que pegar, né? Tem outra tomada. Pegando perfeitamente, ó. Olha lá, galerinha. Olha lá. Olha lá, rodando. Olha lá, o motor lá dentro, rodando. Viu? Funciona. Funciona. Só esse movimento que precisa. E aí provavelmente ela aquece embaixo, né? Provavelmente essa estrutura da tomada, ela aquece embaixo. Coloca a pipoca aqui dentro, né? O milho. Olha que legal, ué. E aí, olha, olha. Vai aqui, vira, ó. Ó. Entendeu? Ó, joga a pipoca. Junto, ó. É assim, Luiz. Perfeito, né? Então, o primeiro achado funciona aqui. É, aqui ela aquece certinho. Aí nós encontrou a bajujim também. A lâmpada não parece que está queimada, não. Nem acho que funciona. É, Pedro. Aí, você deixa em cima da mesa. Claro que funciona perfeitamente. Com etiqueta e tudo. Quê? É. Você viu, Joana? Olha o rock aqui. Funciona normal, né? Coloquei pilha nesse aqui. Esse aqui eu já testei. Eu achei que não estava funcionando. E aí? Aí, funciona. Normal. Apaga a luz, filho. Vai lá. Apaga lá. Ela tá na parte. Tá me vendo, Chafa? Bem pouco. Então, ó. Ó. Ah, eu me achei muito. Olha, Chafa. Vai lá, na parede. Vai lá. É, assim. Muito bonito. Ela tem som? O som não tá... Ah, olha aqui. BOU! OU! OU! Nossa! OU! 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 Você fala e ela pisca. I! 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 Oi! 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 Que legal! É que ela fica acesa. Oi! Oi! Eu percebi que tem tipo um brilho, tá vendo, Chafa? Uhum. Isso aí é de menina, vocês sabem, né? Ó. Aqui, você. A bobeira. Aqui, a gente pegou também lá, gente, ó. O brinquedo com a massinha. Aí, você tira. Aí, os dois, eu não sei, se não saiu, porque aí você tem pouca massinha. Mas... Como que você tira dali? É só fazer assim. Mas tem uma espátula também, não tem? Ah, deve ter algum modo de tirar isso aí melhor. Espátula. Cadê a espátula? Ah, pra empurrar a massa, porque ela saiu um cubinho, ela é? Ah, só um cocôzinho. Ou seja, um novinho. Novinho. Nem trincado, nem cocôzinho. Aí, aqui, amor, é uma... Aqui, amor, ó, é aonde a sanduícheira cai o óleo, ó. Eu acho que na verdade é assim, ó. No caso, né? Não é pra botar a massinha direto pro óleo, é pra botar aqui, aí vai sair aqui. Aí você pega daqui e bota aqui. É, pode ser. Nossa, aqui está. Ainda bem que me deram e me pertence. Você gostou? Você gostou, filho? É, amor. É pra você, princesa. O que é isso, Apolo? Lixo. Lixo? É o balde de lixo? Olha o tanto de massinha já no chão, gente. Aí, agora o chefinho está tentando montar aquele esqueletinho. Olha o pulmãozinho. Aquele esqueletinho invisível. Ele é transparente. E ele tem todos os órgãos e os ossos. Aí tem rim, tem bexiga, tem tudo, ó. Ó. Tem a tripinha dele, tem, ó. Esse aqui eu não sei nem o que é. Esse aqui deve ser rim. Olha o coração, filho. Olha aí o coração. Vou montar aqui, certo? Montamos aí, então. Olha aí o bonequinho, ó. Um dos brinquedos, né? O bonequinho. Aprender sobre os órgãos. É um trabalho pra botar esses órgãos nele. Amor, aqui tem foto a prender, ó. De lado. Olha aí. Pronto. Agora encaixou. Então esse aí fica com o chefinho, chefinho também. Eu também quero que caixou. Ganhou uma cartinha, ó. Tinha as cartinhas. Tá. E tem também a plantinha. Vai deixar ali mesmo? Eu coloquei lá, ficou muito grande. Ah, aqui fica melhor. Ficou melhor. Pô, deu um arzinho melhor, né? É, ganhei o café, o café, o sofá, então acho que vai ficar bom. Aí, até isso aí dá pra botar TV nesse nicho aí. Se for aquela TV de coisa única. Então daí esse nichozinho também, a mesinha, os tapetes. Vou lavar agora. Mas é novo, hein, bicho. Meu amigo. Topíssimo. Oi. Novo de tudo mesmo. Olha isso aí. Isso aí nunca, nunca foi colocado pra isso. Nunca foi nem lavado, velho. Isso é tapete também? É. Isso não vai ser. Esse negócio aqui, ó. Vou colocar nas mesas. Será que serve ali? Serve aqui, ó. Você tira o adesivo aqui, aqui, aqui. E aí você vem e encaixa aqui, ó. Sim, eu vou encaixar aqui. É, dá pra colocar. É quatro que vem lá? Então, bota uma em cada. É uma boa. Lógico. Não vai ficar muito bonitão, porque é branco, né? Mas o importante aqui, vai ser usável, né? É importante. Aí esse negócio nós já mostrou. E os baldes, né? Os baldão. Esses aqui não é balde. Esses aqui é negócio de planta. Mas, ó lá. Ah, é de planta. É. Só? É isso, chef. Então é isso, galerinha. Finalizar esse vídeo por aqui. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostou, deixa aqui embaixo, comenta bastante. Se inscreva no canal. Obrigado pelos novos inscritos que estão chegando. Deixa seu like. E é isso. Vai ter muito conteúdo maravilhoso aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho